Bom, a gente vai conversar com o Lucas Josino agora, que está no Tribunal Regional Eleitoral para falar justamente sobre a expectativa para o segundo turno e preparação dos mesários, porque o primeiro turno foi um transtorno, foi um pandemônio, todo mundo ali esperando demais, aguardando para conseguir votar, os mesários também não estão seguros com relação aos procedimentos e tem treinamento, né Josino? Bom dia! E aí Carla, bom dia para você, para a Sheila, para o Megali, para os nossos ouvintes, você sabe Carla que essa entrada que a repórter do Rio de Janeiro fez agora, a gente faria hoje aqui em São Paulo, estava tudo certo. Não ia te poupar disso, Lula. A pauta não era essa, né Josino, a pauta era outra, né? Que presentaça você está dando para a gente, Josino, briga, até porque a gente sabe para quem o Josino torce, né? Imagina! Ele quase não deixa claro. Aí sobrou um TRE para você aí. Mas vocês sabem que a gente fez até, eu tive até que fazer um resumo ontem, repórter acompanha a festa do Corinthians na Zona Leste de São Paulo, depois da conquista da Copa do Brasil, ou vai para o TRE para falar sobre a expectativa para o segundo turno aí. Não sobrou alternativa se não fosse o juiz, né Megali? Tem que falar isso também. Meu Deus, que chororô! Para! Por isso que ele está no tribunal, agora entendi. Tá bom. Eu estou com o Josino. Reclama com o TRE aí, entra com uma ação de impugnação da final. Eu estou com o Josino, era para ter sido dois a um. Como é que é no agregado, né? No agregado era dois a um. Ah, é pênalti impresso, vai. Olha, você sabe Megali que até o pessoal, que os juízes do tribunal estavam me falando que até eles marcariam pênalti. É que a bola bateu na mão. Mas vocês estão naquela ainda, do pênalti da semana passada. Mas é claro, mas é claro. Se é São Paulino, você sabe como é. Que chororô, vamos lá, vai. Não, a gente perde com dignidade, até porque a gente está acostumado a perder. A gente teve que desenvolver, né? A gente teve que aprender a perder. Mas e aí, Louquinha? Como é que está a preparação aí para a eleição da semana que vem? Bom, Megali, o que me resta é entrar ao vivo ao lado da urna eletrônica, né? Que já vai começar a trabalhar daqui 10 dias, Tribunal Regional Eleitoral, assim como o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, preparou um formulário, também dicas para os mesários que podem acessar pela internet, pelo próprio site do TSE, sobre como agilizar em relação à biometria. Bom, tudo isso, a biometria, filas, foi o principal desafio para o TSE no primeiro turno. Muitos ouvintes aqui da Band News FM me mandaram mensagem dizendo que ficaram 50 minutos, 1 hora, esperando para votar. Não é à toa que a eleição aqui em São Paulo estava marcada para ser encerrada às 5 da tarde e acabou 7 e meia. Em todo o país foi assim, porque muitas filas foram formadas. Bom, agora, claro que o eleitor vai ter menos escolhas. No primeiro turno foram 5, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente. Agora, em alguns estados, governador e presidente. Em outros, só voto para o presidente. E é claro que a fila vai ser menor por causa disso, mas a biometria ainda é um grande desafio. Então, por isso, o TSE publicou no site um formulário dando dicas para os mesários para justamente tentar agilizarem de uma forma mais rápida, agilizarem como um todo esse processo e que tenham menos filas. A gente conversou com a Eliane Passarelli, que é a secretária de comunicação aqui do TRE de São Paulo, e ela nos disse que a tendência, até pela experiência, é que seja mais rápida a votação no segundo turno. No primeiro turno, nós tivemos uma eleição bastante complexa, porque o eleitor precisou fazer 5 escolhas. Além disso, nós temos hoje um número muito maior de eleitores com biometria. E também tivemos a biometria importada do Denatran. Ou seja, eleitores que não tinham feito a coleta nos cartórios tiveram essa biometria testada durante a votação em primeiro turno. Agora, para o segundo turno, são apenas duas escolhas, governador e presidente. Isso dá mais agilidade na votação. Além disso, os mesários estão também mais experientes na identificação dos eleitores, o que deve diminuir o tempo do eleitor dentro da sessão eleitoral. É isso que nós esperamos. Pois é, e filas, por exemplo, como a gente viu aqui em São Paulo, não deverão ser formadas no segundo turno daqui a 10 dias. Contagem regressiva, urnas já estão sendo preparadas, levadas depois para os colégios eleitorais, e aí no fim de semana das eleições, do próximo dia 30, já serão encaminhadas para os pontos de votação. É claro que o roteiro deve ser diferente do primeiro turno. O roteiro é um pouco mais rápido em relação à eleição, à rapidez também na formação de filas. Isso não deve acontecer como a gente viu no primeiro turno, viu, Megalda? É, alguns fatores contribuem para isso. O fato de ser mais fácil você votar só para presidente. Bom, aqui no caso de São Paulo, presidente e governador. E o fato de que até por toda aquela confusão no primeiro turno, mais pessoas estejam com a digital registrada ali na biometria. Então, tudo isso concorre para que tenhamos menos filas. Mas não sei se eu cravaria, não haverá filas. Porque não foi isso que causou a fila, né? No primeiro turno, o fato de haver muitos cargos. Sempre é assim. É. De 4 em 4 anos é assim, sempre. Mas nunca tinha tido essa coisa da biometria antes. Como já teve, já está rolando uma certa experiência de ambos os lados, né? De mesários e também dos eleitores. Mas ainda há a questão dos aninhos. A digital difícil de colher. Não é culpa, não é culpa nem do senhorzinho, nem da senhorzinha, né? As nossas digitais vão se desgastando mesmo. Tem que ir lá, colocar o dedinho uma, duas, três, quatro vezes. Isso atrasa bastante o processo. Acho que vai ser menos difícil do que no primeiro turno. No primeiro turno é, mas uma filhinha ou outra é capaz de haver. Primeiro voto para governador e depois presidente, né Luquinha? Primeiro governador e depois presidente. Para a votação vai ser rápida, né Megalha? O problema vai ser a biometria mesmo. Cadê a urna eletrônica? Ah, está do lado dele aliás. Faz um teste aí, Lucas. Aperta 6, 5. Deixa eu virar aqui a câmera para ficar mais fácil. Olha, dá para fazer mesmo. Não pode entrar no celular, Lucas! Que isso? Ele está mostrando a urna eletrônica. Ele vai lá e vota com o revólver, né? Está desligado, é. Está desligado. 6, 5. Está desligado. Flamengo, 6. Corinthians, 5. Puxa vida, hein? Josino, obrigada, viu? Tamo junto. Liga não. Pois é, sei lá. Não tem fim. Não tem. O que mais me machucou, Sheila, foi o roteiro. Acho que se fosse 3x0, 4x0, eu não ia ficar tão triste. Mas aquela esperança do Cássio pegar o primeiro pênalti, ali a gente já colocou, já acendeu a churrasqueira, entendeu? Não, cara, antes disso, inclusive, antes disso, no segundo tempo o Corinthians estava bem. A gente poderia nem ter levado a coisa para o pênalti, entendeu? Para os pênaltis. Mas mesmo assim, né? Daí foi para os pênaltis, Cássio catou. Eu falei, bom, agora já foi. Agora está no papo. E pronto, foi isso. Eu concordo com você. O roteiro foi lamentável. Para quem não está acompanhando pelo YouTube, o Lucas Josino está com cara de choro até agora. Está inchado. Está. Olhinho, pequenininho e tal. Continue, continue. Qual foi o momento que vocês falaram? Um beijo, Josino. Josino, bom trabalho para você. Vai rolar. Tchau, Josino. Um beijo para vocês. Até mais. Beijo.